Um incêndio devastou várias áreas do gigantesco campo de refugiados Rohingya, em Bangladesh, deixando 15 mortos e mais de 400 desaparecidos. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, qualificou o fogo de um desastre nunca visto antes. Mais de 88 mil pessoas vivem no campo de Cox's Bazar e pelo menos 45 mil perderam o pouco que tinham. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. Mais de mil voluntários da Cruz Vermelha trabalharam durante toda a noite ao lado dos bombeiros para apagar um incêndio. O campo de refugiados de Cox's Bazar sofre com a superlotação e a precariedade das instalações feitas de madeira, bambu e plástico. Bangladesh tem mais de 900 mil refugiados da minoria étnica Rohingya que fugiram nos últimos anos da perseguição em Mianmar.